Segundo a chefe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o CICRID, Patrícia Paz, o Paraná é um dos primeiros estados a fazer adesão ao alerta, justamente na semana em que se celebrou o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. A inclusão do Paraná no programa CICRID, a primeira e única estrutura do Brasil dedicada exclusivamente à investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes. Através desse acordo, em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes, onde haja risco iminente de morte ou de lesão corporal grave, poderão ser emitidos alertas com as principais informações do caso, como a foto da criança, características físicas e outras informações para tentar elucidar o desaparecimento. Esses alertas serão emitidos num raio de 160 quilômetros do desaparecimento dessa criança ou desse adolescente através das plataformas da empresa Meta, sejam elas Facebook ou Instagram. A chefe do CICRID explica como deve ser feito o procedimento em casos de desaparecimento. A utilização dessa tecnologia é mais uma ferramenta que a Polícia Civil utiliza na localização de crianças e adolescentes. Mas é muito importante corroborar a atenção dos pais e responsáveis para a imediata confecção do boletim de ocorrência. Não é necessário aguardar o prazo de 24 horas para anunciar o desaparecimento de uma criança e adolescente, pois é a partir desse registro de ocorrência que a Polícia Civil pode e deve iniciar as investigações e, se entender cabível, solicitar a emissão do alerta Amber. 25 de maio foi o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Aproveitamos essa data, então, para lembrar a todos os pais e mães da importância dos cuidados com as crianças e adolescentes e também relembrar novamente da importância do registro imediato quando do desaparecimento de crianças e adolescentes. Não é necessário aguardar o prazo de 24 horas. Lembramos também que a Polícia Civil conta com uma delegacia exclusiva para o atendimento desses casos específicos de desaparecimento de crianças. Lembrando que os casos antigos continuam a ser investigados através dos nossos canais de denúncias e que você, caso tenha alguma informação, pode nos contactar até de maneira anônima. Todos os casos são investigados. O 25 de maio é celebrado todos os anos como o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. A data foi escolhida porque, neste dia, em 1979, uma criança de seis anos de idade desapareceu enquanto voltava da escola em Nova Iorque. Isso motivou os Estados Unidos a lançarem uma campanha nacional que incluía fotos de crianças desaparecidas nas caixas de leite. Em 1986, o país oficializou o 25 de maio como uma data dedicada a todas as crianças desaparecidas, que contou com a adesão de outros países, incluindo o Brasil.